Policiais civis do Distrito Federal cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão na casa do suspeito um funcionário público de 41 anos, morador de Cristalina, região leste de Goiás As investigações se iniciaram há cerca de seis meses em decorrência da prisão de sete pessoas por uso de documentos falsos em embaixadas em Brasília Esses documentos falsos foram produzidos pela pessoa que foi presa na presente data O funcionário público cobrava cerca de dois mil reais para falsificar os documentos que podem ajudar a pessoa a conseguir o visto como contra-cheque, declaração do imposto de renda, comprovante de matrícula em universidades conceituadas e certidão de casamento Também orientava como se portar durante a entrevista na embaixada Caso a pessoa que contratasse tivesse sucesso em conseguir o visto e conseguisse entrar no país escolhido tinha que pagar mais 50 mil reais As vítimas eram embaixadas de países que exigem visto de entrada para brasileiros principalmente Estados Unidos e Japão As pessoas que usaram estes documentos falsos respondem pelo crime de uso de documento falso cuja pena é até de seis anos de reclusão Já essa pessoa que produziu os documentos pode receber penas superiores a 15 anos de reclusão E aí